Professor Agnaldo, final de semana movimentado Guarapuava e aqui no Guarapuava se faz com mais um circuito, um circuito que deve ter um sucesso, né? É, Alencar, você vê o primeiro torneio acontecendo aqui no ano, né, aqui no Jeque, tá sendo um sucesso, 60 duplas jogando, o pessoal tá aderindo bastante, sabe, o pessoal tá participando bastante, né. Logo, logo temos novos eventos aqui na cidade, que vai ter na TV, vai ter no Guaíra, e a comunidade de beat tenista tá crescendo bastante aqui em Guarapuava. E essa boa parceria entre a escola de tênis, beat tênis, entre o Guarapuava, a gente, é uma parceria de longa data, né? Exatamente, faz dois anos que a gente conseguimos montar a primeira quadra, conseguimos já montar a segunda quadra, nós temos aí com parceria mais três anos, né, com o contrato, esperamos continuar após esses três anos, né, para massificar o tênis e o beat tênis aqui no Guarapuava Esportes Clube. E um esporte pra família também. Exatamente, é um esporte, assim, de não ter tanta dificuldade pra aprender, pra criança, adultos, pessoas mais velhas, então é um esporte pra família toda. É um esporte que traz alegria, traz amizade, faz bastante amizade, e é um esporte, assim, pra vida toda. É um éporte que traz alegria, traz amizade, traz amizade, traz amizade, traz amizade, traz amizade. O que é isso?